Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e voamos comigo pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo novidades sobre o PES 2018. Porque dia 3 de agosto, foi antes de ontem, rolou o tour lá no Chile, mano. Lá no Chile tivemos algumas novidades vazadas. E também vale a pena dizer que dia 3 foi no Chile e dia 7, que será depois de amanhã, segunda-feira, estará rolando aqui no Brasil, mano. Então eu já vou trazer uma cobertura completa, provavelmente segunda-feira, sobre esse evento, mano. Que vai ser liberada muita coisa da hora, tipo o trailer do Brasileirão e coisas do tipo, né, véi. E realmente pra nós brasileiros, né, vai ser bem melhor do que ficar, pelo menos, acompanhando de outros países. Hoje eu vou falar algumas novidades do Chile. Falei que traí esse vídeo ontem, mas o vídeo de ontem deu muito trabalho pra editar, pra produzir. Acabou que saiu já à tarde, então não tinha como eu postar outro vídeo no mesmo dia. Então adiei pra hoje, hoje eu vou trazer novidades sobre esse evento que ocorreu e sobre novidades que saíram depois. De um novo time inglês que tem parceria e de um time chileno também que tem parceria. Então isso é muito bacana. E novas faces chilenas também reveladas. Do Alexis Sanches, do Mago Valdívio e outros jogadores também. Então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Também não esqueça de deixar aquele seu like, o seu joinha aí embaixo que você sempre me ajuda e me mostra que vocês gostam do conteúdo e me motiva a trazer mais. E também não esqueça de se inscrever pra não perder as futuras novidades que eu tenho pra trazer pra vocês, beleza? Agora sim, vamos nessa. Bora lá pro vídeo. Bom, assim como eu citei que dia 7 terá aqui no Brasil, aí tem a imagem pra vocês da tour completa, que ia acabar dia 10 no México, era o previsto pra acabar. Mas acabou que a Konami estendeu pra Colômbia, Peru e Equador, que ocorrerá no dia 14, 15 e 17 de agosto. Então, esses dias teremos muitas informações. É claro que cada país e cada dia teremos as informações desse país mesmo, né mano? Então eu tô muito ansioso pro dia 7 eles estarem aqui no Brasil e darem algumas novidades. Que, mano, eu espero que eles traguem umas novidades bombásticas bem mais do que estão trazendo, pelo menos no Chile e pra Argentina, né mano? Se você quer ficar por dentro do que rola, tira um print aí da tela pra você saber quando é que tem vídeo e quando é que tem novidades desses países aí que estão aparecendo. E bom, também tivemos divulgado assim como na Argentina, só que diferentemente da Argentina, não teremos o campeonato licenciado, ou seja, só teremos os times. A liga, eu não sei se é composta pelos mesmos 16 times, mas teremos 16 times na liga genérica do PES, porque eles não conseguiram, não sei o que aconteceu. O porquê, o motivo de não ter a liga e não terá a liga licenciada no jogo, mas teremos esses 16 times que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Muito bacana, e já continuando, desses 16 times, um que é o Colo Colo, teve parceria de exclusividade assinada com a Konami, ou seja, terá o time como exclusivo e não terá também no jogo da EA, no FIFA 18. O FIFA 18 não virá com o Colo Colo, pra nós não faz muita diferença, mas é uma das principais equipes do Chile que não terá no FIFA 18. E ele também não virá com o seu estádio, né, só terá um contrato de parceria de exclusividade, mas assim como apareceu no trailer, ele virá com um estádio genérico, que é tipo um remake do estádio do Colo Colo, que não é licenciado o estádio deles oficial, mas é uma cópia bem fiel do estádio. Assim como já aparece no trailer, eu não vou mostrar imagens dos trailers pro vídeo acabar não tomando direitos autorais. Mas vai ser um estádio muito bacana que não chegará no lançamento, mas chegará depois do lançamento do jogo via DLC. Bom, agora eu vou trazer a novidade de uma nova lenda, esperamos mais lendas pra ser divulgada, só que eles estão segurando demais, né. Nesse evento do Chile também só foi divulgado uma nova lenda, que é o Ivan Bambam Zamorana. Não acompanhei muito aquele jogador, pra falar a verdade, nunca tinha ouvido falar muito nele, só que pelo que eu li, muitas pessoas chilenas falavam que esse cara é tipo o mestre da Argentina, então parece que o cara realmente joga muita bola. Assim como na imagem ele já jogava pela Inter de Milão, grande jogador que estará como lenda no PES 2018. Esperamos a formação de mais novas lendas e de maior expressão, né pessoal, mas por enquanto não temos nada sobre isso. E bom, agora eu vou falar pra vocês o novo narrador que foi divulgado, o narrador chileno, que terá na língua chilena, terá esse narrador, que é o Claudio Palma e como comentarista o Aldo Chiapacassa. Eu acho que é assim que se pronuncia, eles são os novos narradores do PES 2018, pra quem, é claro, pra quem jogar na língua chilena, eles serão os novos narradores que foram incluídos no PES 2018. E agora uma informação adicional, vamos nessa. Pra última desse evento, né, porque não teve muita coisa da hora, mas foram as faces que foram divulgadas, de Jorge Valdívia, Alexi Sanches, Eduardo Vargas, o Gomes, que eu acho que ele não é, eu acho que ele é argentino, mas pelas cinco faces, que eles revelam as cinco faces, já ocuparam as cinco faces argentinas, eles deixaram pra divulgar nesse evento do Chile. E o Orelhana também. O Sanches teve uma nova face um pouquinho alterada, só não sei se é uma nova ou se é a mesma. O Orelhana também não ficou tão da hora assim, o Vargas ficou bem legalzinho, mas não sei pela qualidade da foto, ou sei pela expressão facial, não sei pelo que é, mas eu não estou curtindo muito essas faces que eles estão divulgando nesses eventos que estão ocorrendo, mas eu quero ver no lançamento do jogo e, realmente, quando for lá no replay, a qualidade vai ser superior, porque, mano, tá capturado com a imagem do celular, então não dá pra ver claramente a melhora gráfica e os detalhes que eles incluíram na face do jogador. Mas já é bem legal ter uma base da mudança e da nova face que eles incluíram nesse novo jogo. Bom, vou trazer uma novidade de uma nova seleção que estará presente, que é a seleção do Japão, que não tinha licenciado, era apenas genérica, só que os seus jogadores, assim como já são os times da Primeira League, eles só tinham licenciado só na versão asiática, que é no Winning Eleven, e agora eles estiveram divulgando que terá, em todas as versões de Pro Evolution Soccer, na versão mundial, terá, sim, a seleção do Japão licenciada, é uma forte seleção e será bem bacana ter o seu escudo e os seus uniformes licenciados no game. E, bom, agora, uma novidade muito, muito ruim, provavelmente a pior do vídeo, é que o Real Madrid postou hoje na sua rede social que renovou o seu contrato com a EA Sports, seu contrato de exclusividade, eles vão divulgar até quando esse novo contrato irá, só que, pelo jeito, parece ser uma parceria de longa data, então, por muitos mais pés pela frente, né, por muitos mais anos, não teremos o Real Madrid de forma licenciada, 100% licenciada no jogo, né, então, mano, se acostumem com esse MD White, que, velho, promete ficar por muito mais tempo. Bom, e com as fotos que tivemos divulgadas do Universidade de Chile e do Colo Colo, de parceria, né, com a Konami, vimos um novo estilo de uniforme que será incluído no PES 2018, que é esse uniforme mais coladinho, né, que não tem só aquele estilo que é mais folgado, então, teremos esse novo estilo e essa nova opção, que seria bem legal se não tivermos essa opção para incluirmos no Rumo ao Estrelato ou algo do tipo, né, velho, que é um uniforme, realmente, que fica bem mais da hora no jogador. Agora, vamos para a última novidade. Bom, pessoal, tivemos divulgado a nova parceria de exclusividade com a equipe do Fulham, que é uma equipe da segunda divisão da Liga Inglesa da Sky Bet Championship, que não conseguiu subir no ano passado e, pelo jeito, aparece com uma parceria com a Konami bem sólida. Inclusive, incluiu o nome PES, a marca PES, em seus primeiro, segundo e terceiro uniforme, até no uniforme do goleiro na parte traseira, e será a principal patrocinadora para os times juvenis, então, vimos que essa parceria é muito sólida, tanto que até será escaneado todas as faces de jogadores, inclusive seus corpos, 100% de todos os jogadores que incluem nessa equipe. Mano, terá com suas faces 100% licenciadas e com um elenco 100% licenciado também, não será igual a essas parcerias com os clubes brasileiros, que simplesmente só aparece metade dos jogadores licenciados e só com uniforme, estádio e ponto, né, mano. Então, aparentemente, essa parceria com o FUNHA promete durar muitos anos, né, mano. E é um dos poucos clubes ingleses que está presente no jogo, né, pessoal. Esperamos que esse número aumente nos próximos anos e tende a aumentar também, né, pessoal. Bom, o vídeo de hoje foi só isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like, se você não tinha até agora, deixa seu gostei aí, mano. E também se inscrever para não perder as futuras novidades. Se você não viu as minhas novidades anteriores, aí em cima está aparecendo um card com toda a minha playlist com mais de 40 vídeos dando novidades sobre o PES 2018. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, não esqueça de passar nas redes sociais que estão aqui na descrição. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho